1, 2, 3 e já! Vai se tratar, garota! Sai da minha bota, rasgou minha roupa, queimou 12 bolas, eu tava de boa! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aí, às vezes, vocês me perguntam, já, por que tu levanta a mão? Minha, então, não sei. Parece que é automático já, de vez em quando a mão sobe aqui, ó. Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Vontade de organizar o quarto, que tá precisando também, né? Já tá precisando de uma organização. Aí, deu vontade, a gente mistura os dois. Vamos! Hoje, vamos organizar aqui o quarto, tá? Que tá uma bagunça. Aqui a mesinha. Deixa eu logo mostrar pra vocês aqui a cama, a situação da cama. Olha só a cama ali, é cheia de bereguedê. Olha a mesinha aqui também, é cheia de coisa. Vou nem mostrar dentro o guarda-roupa. Não dá pra vocês verem, mas tá uma bagunça aqui dentro. Fica organizar, arrumar. Aí, roupa tá tudo jogada aqui, tem que tirar a roupa na cama. Ixi, marinha, dá pra vocês verem, ó. E dá não, mas não. Aí tá aqui, gente, as roupas pra tirar, pra dobrar, arrumar. Aí vamos organizar hoje aqui o quarto. Vocês vão organizar comigo. Porque quando a gente começa, ele fica meio assim, né? Poxa, meio coisado. Mas depois, eu vou dar um... Ai, quarto limpo, arrumado. Uma sensação gostosa, um negócio bom. Vamos embora, mas eu tô animada. Mas confesso que hoje eu tô animada, viu? Pra organizar aqui, ó. Putar um pagodinho ali, ó. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Organizando aqui o quarto. Mas quanto mais a gente faz, mais tem pra fazer. Mais aparece pra fazer. Eu quero entender de onde, de onde. Tirar as roupas, tudo tá aqui. Colocar na cama, pra gente já organizando. E vou logo mostrar pra vocês aqui, né? A situação aqui. Que eu sei que vocês gostam do antes. Aí tá uma bagunça aqui, ó. A gente tem desodorante, shampoo, posicionador. Aqui é berguedei, pra arrumar. Aqui na cama também tem um bocado de coisa. A bolsinha aqui, que eu sempre saio com ela. Aqui é as atividades de Brian, que veio na bolsa. As atividades dele que chegou da escola. Aí eu tava olhando, né, gente? Coisa de mãe. Sentei aqui na cama, fiquei olhando. As tarefinhas dele. Olha só. Eu tava aqui olhando até aqui. Vamos pra dentro do guarda-roupa, né? Vamos usar aqui de realidade. A roupa pra dobrar. Pra pra quê? Que bagunça. Aqui é os produtos. Shampoo, perfume, desodorante. Que fica tudo aqui. Também tem que arrumar. Tá tudo aqui. Também joga umas coisas fora. Se já é mesmo. Poxa, não tem aí. Eu pensava que não tinha mais nada. Tem aí, ó. Vamos jogar essa caixa aqui. Que foi do negócio que eu comprei. Pra hidratar o rosto. Ficou a caixa. Eu vou jogar. Essa gaveta aqui, que é a primeira. Vou dar uma organizada. Aqui é mais documento. Fica as pastas aqui. documento. Aqui é a minha gaveta íntima, né? Meu sutiã. Minhas caçolas. Biquíni. Fica tudo aqui. Essa terceira aqui, gente. Não tem nada, na verdade. Só tem um saco, né? Que eu guardo. Quem vai que precise pra usar. Saco. Sacola de presente também. Papel de presente. Fica aqui. E essa parte aqui, do lado de cá, é lençol, forro de sofá. Que também tem que dar uma organizada. O espelho, não vou nem falar. Porque olha só. Tem que limpar o espelho também, que tá sujo. Coloquei as roupas todas aqui na cama. Embora não pareça, gente. Tem muita roupa aqui. Mas eu digo, vou separar as roupas que eu não uso. Mas sempre fica a roupa que eu não uso. E aí fica entulhando. Vou separar aqui, tá gente? As roupas que eu não uso. Vocês vão dobrar comigo. Venham-se embora. Se cheguem. O short sai aqui é novinho. Eu nunca usei. Olha só. Eu nunca usei. É lindo. Tô aqui com a primeira gaveta. Tá? Que eu vou organizar aqui. Olha os documentos. Esse saco aqui é mais... Como é que fala? Nota fiscal. Sabe? É conta, paga. É bom tudo assim, guardadinho, né? Porque a gente tem uma via outra precisa. Sobrei as roupas, tá? Coloquei aqui. Olha só, gente. E a diferença, ó. Da quantidade de roupa. Vocês estão vendo? Aí como aqui, gente, ficou vago. E aqui embaixo também. Eu vou colocar essas aqui em cima. Aqui é de sair. Essas daqui é de ficar em casa. Mas aí como tá vago aqui, eu vou colocar aqui. Porque aí já aproveita essa prateleira, né? Colocar alguma coisa. Redei ali, ó. Que eu vou usar, tá? É pra um plano. Se der certo, vocês vão saber. O desse lado é a umidade. É como se tivesse molhado, sabe, gente? Aí só rebocando o lado de lá mesmo. Pra parar aqui. Essa infiltração, no caso, né? Aí pronto. Vou cuidar aqui. Separar os documentos, organizar aqui. Eu não sei, minha gente, o que a carteira do trabalho de manhã tá fazendo aqui não. Faz tanto tempo que tá aqui. Carteira do trabalho de fatinha. Aqui é a minha. Não. Essa carteira do trabalho é aqui. O óbvio. Pai, minha gente. Cancela. Oxi. Vou passar aqui e ficar mais as coisas da faculdade. Aí vocês me perguntam muito e eu vou voltar, tá, gente? Quando que vem eu volto pra terminar. Já tirei as coisas lá de dentro do guarda-roupa. Aqui tá a caixinha de remédios. E aqui tá os produtos pra organizar. Gosto de saiceira. Essa é a finalizadora pro cabelo. Essa é de óleo de coco. Essa daqui é boa que solta também. Que é de óleo de argão. Eu perco a tampa de tudo, gente. Desses negocinhos assim, ó. Esse óleo aqui que é o fluido. Também. Não sei onde foi parar a tampa. Esse negocinho aqui. Pai, ó. Arvou a tampa de tudinho. Não sei como dá que vai parar. Já separei aqui, ó, as coisinhas, tá? Que eu vou colocar lá novamente no guarda-roupa. Eu vou limpar lá agora pra arrumar lá. Aí já vou colocar também essas coisas aqui, né? Que é a hidratação que tá aqui. Condicionador e shampoo que eu usei. Tá? Aqui tem outro shampoo. Desodorante. Aqui dá esse spray. Olha só, gente. Aqui tá as pecinhas do varal, né? Que eu vou colocar a cortina aqui. Vou colocar essa parede aqui que fica manchada. Aí, enquanto não resolver, né? Rebocar o lado de lá. Aí eu vou colocar a cortina aqui. Já deu uma adiantada aqui. A cortina já tá lá na parede. O bom me ajudou aqui a colocar a cortina. Já tá lá. Aí a cama eu levantei aqui pra limpar aí embaixo, né? Já tá limpinho. Depois vamos só passar o pano. Eu vou limpar aqui pra colocar a cama, né? Pra deitar a cama aqui. Tá limpinho. Tá limpinho. Tá limpinho. Esse lado aqui Já tá todo organizado Deixa eu abaixar aqui Tá vendo? Falta essa bagunça aqui Que tem mais coisa agora, né? Aqui tá o retinho desinfetando, que eu roubei de manhã, gente Pra passar aqui no chão Mas aqui tá os produtos Pra vocês que iriam arrumar Pra colocar no guarda-roupa Os quadros que eu separei Pra colocar Esse daqui é o da cozinha, ele tava guardado A vida começa Depois do café Esse daqui é o do quarto Vou colocar por aqui, ó Sonhos não cabem em gavetas Acho que eu vou colocar por aqui Assim, perto dessa mesinha Agora eu vou botar essas coisas aqui Lá no guarda-roupa Tá os produtos Arrumar lá Vou só limpar o espelho agora Já tá sujo E pronto Lindo, lindo Cansa, hein? Ó, limpei ali o espelho Tá? Tá limpinho Da mesinha Coloquei ali do lado do guarda-roupa O cesto De roupa suja Ali fica a minha bolsa pendurada Tá? Tá guarda-roupa Cortina Que ficou ali Acho que ficou legal, né? Pelo menos não tá aquela parede manchada, né? Feia Aí ficou a cortina E a cama Aqui, ó Eu achei que ficou bem legal, hein? Vou virar a câmera e mostrar direitinho pra vocês, né? Aqui como arrumei dentro do guarda-roupa Pronto, gente Esse lado aqui Tá essa caixa aqui Que fica com as paletas de maquiagem Ó Aqui fica essa caixinha com remédios Brinco, colapso Essas coisas Nessa parte aqui Eu não coloquei nada ainda Tá? Vou ver direitinho o que eu coloco Pronto Agora dá pra vocês ver Coloquei essa daqui A rosa tá ali atrás Essa bolsa aqui é que fica Esse secador Chapinha Tá? Babyliss E as coisas aqui Eu coloquei nessa parte aqui Mesmo os produtinhos Desodorante Óleo Creme Tá? O shampoo aqui atrás Hidratação Tudo aqui arrumadinho Bonitinho As gavetas Como eu mostrei pra vocês no começo Mas tava toda bagunçada, né? Tá aqui arrumadinho, ó Com as pastas Vou ajudar o pulmeto aqui Tudo arrumadinho Você veio me ajudar, foi? Veio me ajudar? Vou testar as roupas dobradinhas Né? Tudo aqui, ó Na parte de baixo Coloquei forro de sofá Cortina Fronha Fronha Toalha Tudo aqui nessa parte Tá? Que foi a última prateleira aqui Aqui de lá tá o cesto de roupa Tá? Aqui a cama Olha só O espelho aqui Tem aqui a mesinha Tem pouca coisa aqui Tá bem arrumadinho E é isso, gente E aí Prontinho Olha só Quarto organizado E gente Aparecer aqui Até a próxima Até a próxima Tchau